Olá amigos empreendedores do campo Hoje estamos aqui em Imigrante, passando para visitar os produtores Encontramos o pessoal fazendo silagem na área Uma máquina da classe, olha só Vamos mostrar um pouquinho para vocês como que funciona fazer silagem com uma máquina dessas Vamos acompanhar Quando eles forem puxar o motorista do caminhão, aquela máquina é quase o dobro Pessoal, olha só como eles fazem a silagem aqui Dá uma raspada no chão Tira os topos E aí joga a silagem em cima da terra, direto no chão, sem lona, sem nada embaixo Isso a gente viu muito seguido aqui nessa região Lá estão eles trabalhando Vamos filmar um pouquinho dessa máquina vindo para cá Aqui o negócio é rápido O motorista está pronto, só que a palha seca, ela tranca O negócio é que funciona muito rápido R$ 550,00 a hora da enciladeira E R$ 150,00 a hora do carretão E R$ 150,00 a hora do carretão